SEMENTE DO PERDÃO Senhor, que Tua presença iluminada possa refletir-se em minha estrada, livrando-me das pedras de tropeço e conduzindo-me ao Teu endereço. Senhor, que já no começo do dia dos céus a alegria me visite o coração, trazendo a minha alma mais poesia e a harmonia da mais bela canção. OUVE SEMPRE, PAI CONSTANTE, AOS MEUS CLAMORES E ORAÇÕES. Não Te peço joias e nem diamantes, mas que me dês sonhos e visões. Meu desejo é vencer este mundo de enganos, de dores e tribulações, e sentir em minha alma, lá no fundo, o renovo de Tuas consolações. Com Tua palavra a derramar-me dons, estarei forte e vigoroso nesta terra, e quando ouvir da trombeta potente som, louvarei a quem me faz vencer as guerras. Senhor, meu Deus, eu Te agradeço por estares comigo em minha missão, demonstrando-me amor e confortante apreço, em mim vais confirmando gloriosa salvação, que, trazida por Teu Filho amado, plantou em nós todos a semente do perdão. Graças Te dou, Pai adorado, por dares aos Teus pequeninos a oportunidade de tão rica reconciliação. Graças Teus pequeninos